Olá, terceiro ano! Neste vídeo eu vou comentar com vocês algumas atividades do livro 3, porque quando eu lancei a matéria, vocês estavam sem o livro físico. Então, resolvi dar uma parada e dar a oportunidade de vocês fazerem a leitura com calma, fazer alguns exercícios, né? Para a gente continuar, certo? Essa página aqui, essa capa que eu coloquei de abertura, essa imagem aqui já foi apresentada em outra aula, faz parte do acervo, não sei se essa imagem faz parte do acervo do Museu Afro Brasil. E eu escolhi algumas atividades e coloquei para vocês fazerem. Não coloquei todas, porque eu já havia colocado algumas no caderno de vocês. Quem não conseguiu fazer o caderno, aproveita a oportunidade e já faz diretamente no livro, certo? A 1 está assim, lá na página 235. Escolha a alternativa correta sobre o significado da palavra museu e a sua origem. Então, eu coloco as seguintes opções. Teve origem na Grécia, local dedicado às artes, às letras e às ciências. Teve origem durante o período romano e significa tempo dos deuses. Originou-se na Grécia e não apresenta um significado conhecido pelos estudiosos. No livro de vocês estão as letrinhas. Está certinho? Circula a letrinha correta. Aqui tem alguns objetos que pedem que vocês façam um circo. Circule o objeto que não faz parte de um acervo, de um museu. Se você for ao museu, qual desses elementos que vocês não irão encontrar? Circule. Fácil, né? Na 2 está falando do Museu da Língua Portuguesa. Museu da Língua Portuguesa que fica situado em São Paulo. E quer saber qual é o idioma. Ele é o único museu sobre um idioma no mundo. Que idioma é esse? Qual é o idioma que ele fala? Ele expõe o que? Elementos sobre qual idioma? Sobre inglês, sobre português, sobre francês, sobre japonês? Marquem a opção correta. No livro de vocês está tudo bonitinho. A 3 é para vocês ligarem. Eu queria muito que vocês prestassem atenção na 3, tá? Momento de estudar, estudem pela 3. Porque a 3 é interessante. É onde fala os tipos de museus, né? Porque a gente tem aquela ideia de que museus são todos iguais. Mas no decorrer das aulas, nós fomos observando que tem diferença, não é? Eu mostro para vocês, o material de vocês vem mostrando as diferenças entre os museus. Aqui vocês irão fazer a leitura com calma. De um lado está o tipo de museu e do outro lado o acervo, né? O que esse museu preserva? O que são preservados? E vão ligar. Leiam com atenção, consulta, vote o conteúdo do livro de vocês, para vocês responderem corretamente. Nesta aqui, eu sugeri a vocês que vocês fizessem uma visita virtual ao Museu Afro. E aqui está pedindo para vocês fazerem o seguinte. Aqui, a princípio, vocês irão fazer só a leitura nesta página. E na 243, vocês irão colocar esses núcleos aqui, no caça-palavras. Faça todas essas palavrinhas aqui e escreve lá. Cada pontinho desse aqui é uma resposta que vocês irão colocar no caça-palavras. Então, elas estão completas. Por exemplo, África, diversidade, permanência. Você vai estar juntos, certo? Aí eu tirei esse trecho. A exposição de longa duração do Museu Afro-Brasil em São Paulo mostra muito dos universos culturais africanos e afro-brasileiros. São mais de 6 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre o século XV e os dias de hoje. Então, desde então, atualmente está dividido em 6 núcleos. Então, vocês irão colocar esses núcleos aqui no caça-palavras. África, diversidade e permanência. Trabalho e escravidão. A religião afro-brasileira. O sagrado e o profano. Histórias e memória. Artes plásticas. A mão afro-brasileira. Certo? Então, é interessante vocês fazerem a leitura, voltar o conteúdo, né? Por isso que eu estou dando a oportunidade de vocês voltarem a receber o livro, porque o livro físico é mais fácil de vocês realizar a leitura, observar as imagens, tá? E concluir a atividade. Combinado? A Tia Cléo vai postar para vocês o gabarito de cada uma delas. O que eu saltei, não precisa se preocupar em fazer, porque algumas eu já havia colocado no caderno de vocês. Combinado? Um grande beijo e até a próxima aula.